... informações importantes agora. Andando para a parte de cima da tabela, o Fluminense quer voltar ao G4 depois do empate frustrante com o Vasco na última rodada. Hoje, visita o Cruzeiro no Mineirão. Tem confiança pelo momento que eles estão vivendo na temporada. A gente sabe que é difícil jogar lá. Mas no Brasileiro não tem jogo fácil. É um jogo difícil atrás do outro. A gente tem que preparar bem a equipe, estudar bem o Cruzeiro para poder fazer um bom jogo lá. Samuel Xavier foi diagnosticado com um edema na coxa e ficou no Rio. Guga, de volta ao Mineirão, onde foi multicampeão pelo Galo, ocupa a vaga. O atacante John Kennedy está suspenso pelo terceiro cartão. Vale lembrar que Keno continua fora, machucado. E por isso Lima segue no time. A gente sabe que é um jogo difícil, uma grande equipe. Tem companheiros lá e mais uma final nesse Brasileirão. Vamos buscar a vitória. Correr bastante com o professor Guiz. Vamos buscar a vitória e trazer os três pontos. Outro desfalque é o zagueiro Vitor Mendes. De última hora, o jogador foi afastado das atividades do clube por suspeita de manipulação em apostas esportivas.